Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso Vamos falar aí de Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro que está sendo investigado pelo MP do Rio de Janeiro Ontem eu soltei um vídeo aqui das respostas do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso, quem não assistiu ainda assista lá o próprio senador falando sobre o assunto Mas um ponto aí dos vários pontos esquisitos do Ministério Público do Rio de Janeiro nessa investigação, acabou vindo à tona hoje aqui através de uma investigação não tão difícil assim de se fazer e a investigação foi feita por dois perfis no Twitter sem recursos do Ministério Público, sem toda a tecnologia, sem todo o aparato do Estado eles conseguiram as respostas para um dos pontos aqui que o Flávio Bolsonaro é apontado como lavagem de dinheiro, no caso da sua loja Copenhague, uma loja de chocolate em que teria sido usada para lavagem de dinheiro segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro O que o Ministério Público aponta, os perfis lá que fizeram essa investigação paralela foi o deixa o loja de leitar, inclusive já citado pelo Alexandre Frota e o Diego Garcia Eles colocaram aqui o seguinte O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que o Flávio Bolsonaro teria recebido um pagamento um boleto no valor de 16,5 mil reais e outros depósitos na conta da franquia da Copenhague e isso seria para lavagem de dinheiro segundo o Ministério Público E já o policial, o senhor Diego Ambrósio, que é o tal do PM que é apontado aí para lavar dinheiro do Flávio Bolsonaro Ele argumentou que isso seria para comprar panetones, isso mesmo, seria para compra de panetones na loja Copenhague e isso seria uma operação normal e o Ministério Público achou que fosse para lavagem de dinheiro Mas eis que fazendo uma pesquisa rápida, você descobre que o tal PM, Diego Ambrósio, não é só um PM Mas ele também tem uma empresa de segurança legalizada chamada Santa Vigilância Empresa Santa Vigilância que, por coincidência, fica no bairro onde eu moro, em Copacabana E se você for no Instagram, no Facebook da empresa Você verá que realmente houve uma ação de distribuição de panetones da Copenhague no período onde teve esse pagamento para a loja do Flávio Bolsonaro E as fotos são diversas, você pode encontrar a empresa de vigilância entregando esses panetones para as lojas que contrataram esse serviço dessa empresa de vigilância E por incrível que pareça, eu vendo o vídeo institucional da empresa mostrando a entrega de panetones Eu descobri que até o gerente da padaria onde eu compro pão, aqui em Copacabana, recebeu o tal do panetone Aí vocês podem ver a foto do Eloy recebendo o panetone da Copenhague E as fotos foram feitas no dia 23 de 12 de 2017 Então batem com o período do depósito E também se você for analisar o preço do tal panetone da Copenhague O valor aí no site da Copenhague é de R$119,90 Entre R$119,90 e R$84,90 Se você fizer uma conta rápida, verá aí que dá R$5.858,10 os 69 panetones Porém, a entrega de panetones foi recorrente Foram por 3 anos seguidos O que bate também de acordo com o que foi apontado pelo tal PM Então o que fica mais absurdo nesse caso É que a pessoa vai lá, dá uma justificativa Você pode apurar a justificativa no site institucional No Instagram, Facebook institucional da tal empresa Santa Vigilância E mesmo assim, o Ministério Público não conseguiu fazer essa pesquisa rápida Aqui que dois perfis do Twitter Que não possuem o aparato do Estado Conseguiram fazer Será que realmente não tem algo de estranho Nessa investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro Sem contar que, como já foi apontado pelo próprio senador Flávio Bolsonaro O juiz, a filha do juiz Que expediu os mandatos aí de busca e apreensão Está trabalhando para o governador Wilson Witzel Aquele mesmo governador Que foi apontado aí por conspirar contra o Presidente da República E hoje mesmo, o próprio Presidente da República Disse que, inclusive, essa funcionária, essa filha do juiz Seria funcionária fantasma Segundo o que parece, palavras do Presidente da República Então, vocês podem ver aqui Uma coisa simples de ser analisada As fotos das pessoas que receberam lá o tal panetone da empresa De acordo com o depoimento do PM E você perceba também que a narrativa fica muito esquisita O PM comprou 26 mil Lá de 26, não 16 mil De... Depositou 16 mil na conta da Companhag Bem, um PM depositando 16 mil na conta da Companhag Realmente fica muito esquisito Agora, se você quiser dar a notícia de maneira correta Você vai dizer que um empresário Que possui uma gama de clientes Fez uma compra Fez uma compra Para uma empresa que é uma franquia Uma franquia que, como o próprio Presidente falou É difícil você lavar Como é que você vai lavar dinheiro em uma franquia Sendo que a conta é centralizada Então, muitas coisas não batem Nessa investigação do Ministério Público O questionamento que fica É por quê Por quê Esses fatos esquisitíssimos aí Sendo jogados Uma enxurrada de fatos aí Sendo jogados Para a imprensa Sendo vazados De qualquer maneira Como esse caso do PM aí Que, na verdade É um empresário Então, meus amigos Fica aí a reflexão Se você não gosta Do mandato do senador Flávio Bolsonaro Se você acha que as votações dele Não estão de acordo Com a pauta do presidente Você tem todo o direito De acreditar nisso Mas é importante também Que antes de sairmos condenando Possamos também apurar os fatos E um fato tão simples Como esse Uma investigação Que pode ser feita no Facebook Inclusive vou deixar o link No Facebook Aqui na descrição Para vocês mesmos Olharem lá O Facebook da empresa Com os próprios olhos de vocês E como eu falei Inclusive tem gente Que eu conheço aqui Que recebeu O tal brinde lá O tal panetone Da empresa Santa Vigilância Será que era tão difícil assim O Ministério Público Fazer essa investigação Será que Não há uma má vontade Contra o senador Flávio Bolsonaro Bem, isso é apenas Um dos pontos Que foram jogados Como uma enxurrada Nesses últimos dias O próprio senador Flávio Bolsonaro Falou da questão Da negociação Do apartamento Também Copacabana Onde o apartamento O período Onde foi feita a compra Ele comprou em 2012 E depois Houve uma super valorização Eu sou morador De Copacabana No Rio de Janeiro E vi essa super valorização Por conta Da Copa do Mundo E depois Também continuou A valorização Por conta Das Olimpíadas Isso foi um evento Que chamou a atenção De todo mundo Os preços foram Às alturas Aqui no Rio de Janeiro E também Eu creio Que o Ministério Público Tem ciência Eu acho que o Ministério Público Sabe que teve Uma Copa do Mundo Aqui no Brasil Com a final No Rio de Janeiro Então São fatos muito óbvios De serem apurados E eu não entendo Por que o estardalhaço Se irem jogando Essas informações Desse jeito Então Fica aqui a reflexão Não estou nem condenando Nem absorvendo Flávio Bolsonaro Até mesmo porque Ainda não há um processo Pelo que tudo indica Eu só quero entender Por que as notícias Estão sendo jogadas Dessa forma Estão manipuladas Um PM Que comprou O PM Que depositou dinheiro Para o Flávio Bolsonaro Quando na verdade Depositou Foi na conta da Companhia Então Fica a reflexão Para todos Cuidado para não caírem Em manipulações da mídia Porque hoje em dia É muito fácil Atacar os filhos Do presidente Bolsonaro Ou você ataca Porque está atrapalhando O governo Ou você ataca Porque tem O caso Queiroz Ou você ataca Porque vai ser embaixador Enfim É muito fácil Atacar os filhos Porque eles viram Que realmente O presidente da república Ele está blindado Contra qualquer tipo De irregularidade Então eles ficam tentando Criar irregularidades No caso dos filhos Do presidente Vamos ver Se realmente Isso aqui vai ter sustentação O que me deixa Muito curioso É que isso tudo aconteceu Logo depois Um dia depois Do governador Wilson Witzel Ser denunciado Numa questão De Caixa 2 E também Se o Ministério Público Tinha essas informações Há um ano Por que resolveu Soltar tudo agora Muito esquisito Muito esquisito Fica a reflexão Para vocês O que é O que pensam Sobre esse assunto Tão bizarro Que é essa perseguição Do Ministério Público Ao que tudo indica Aqui foi Alon Frutuoso Para o canal Vista Pátria Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Para poder chegar Até mais pessoas Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau